Oração de São Francisco Oração por um animalzinho doente Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos e terminaremos esta oração Rezando uma Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria. No céu, contemplai as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai e Criador que nos conceda a graça que pedimos por vossa intercessão, vós que sempre foste tão amigo dele. E inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Meu amado São Chiquinho, coloque suas mãos sobre este anjinho, este pobre animal que precisa restabelecer a sua saúde. Feche os olhos agora, irmãos, e coloque o seu animalzinho de estimação. Peça a São Francisco de Assis a graça que você precisa. São Francisco de Assis, nós precisamos de ti e da sua intercessão. Precisamos da sua sabedoria, do seu amor. Atendei ao nosso pedido. São Francisco de Assis, rogai por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. E aí